A Jaceara trabalhava numa multinacional quando teve a ideia de criar a própria empresa. Ela mais dois sócios e alguns parceiros ajudam outras empresas a melhorarem os resultados e obterem certificados de qualidade, segurança e boas práticas ambientais. A consultoria de qualidade, segurança e meio ambiente é crucial para qualquer empresa. Por quê? Porque nós temos como base o sistema de gestão integrado das normas ISO. Ou seja, eu consigo trazer práticas e rotinas para uma empresa que vão alavancar o seu negócio. Nós costumamos dizer que aquilo que nós não medimos não é efetivamente melhorado, não é efetivamente gerenciado. E o sistema de gestão faz exatamente isso. Ele consegue medir as práticas de gestão de uma empresa, medindo esses resultados eu consigo verificar se são esses os resultados que eu pretendo e a partir daí eu consigo gerar novas práticas, retroalimentando essas empresas e trazendo indicadores muito mais satisfatórios. A consultoria que atua nas empresas para a segurança do trabalho desenvolve ações preventivas ou corretivas para evitar o descumprimento de normas que podem acarretar prejuízo financeiro e danos aos funcionários. A situação do treinamento ela é legal, né? Ela tem um período dela de treinamento de tempo, né? De acordo com cada norma que eles precisam e vai depender de cada norma. E aí a gente vai lá e ministra esse treinamento, de acordo com a prioridade que ele tem para cada norma. Já a Seara explica que mesmo as pequenas empresas têm buscado desenvolver ainda mais a qualidade no atendimento ao cliente, o que tem se tornado um grande diferencial. É super importante porque você vai a partir daí melhorar seus processos. Toda empresa, por menor que ela seja, ela tem as suas atividades, ela tem os seus processos. E isso é bastante curioso. Eu passei 12 anos trabalhando num organismo de certificação e justamente realizando auditorias em sistemas de gestão ISO. E a grande maioria dos nossos clientes eram pequenos empreendedores. Por exemplo, empresas de engenharia, empresas de comércio. Hoje nós temos, por exemplo, de hotéis a salões de cabeleireiro que são certificados em qualidade. São certificados em meio ambiente. O empresário precisa ter a ideia clara de que obter um certificado de qualidade, por exemplo, representa mais do que simplesmente ganhar pontos com o consumidor. É a longo prazo o fortalecimento da marca e até mesmo a diferença entre se manter no mercado ou fechar as portas. Todo o crescimento, ele precisa ser bem estruturado. Você levar em consideração uma empresa que quer aumentar o faturamento dela em, sei lá, duas vezes o que ela já fatura e ela não tem condições de produzir aquilo, de entregar aquele serviço que ela está vendendo, isso pode ser um problema muito sério para ela. Se ela tem um problema com logística, que não vai atender também aquela entrega que ele está prometendo, que a empresa está prometendo, isso pode levar ele a um problema muito sério. Então, mesmo o crescimento, mesmo que você não esteja simplesmente fazendo uma gestão do momento atual, mas que você vai planejar um crescimento, você precisa de um sistema de gestão muito bem elaborado e muito bem estruturado. Tanto para você que quer crescer, como para empresas que estão querendo agora reverter uma situação que eles entraram financeiramente, em especial no momento que a gente está vivendo na economia do país. Uma boa notícia é que a consultoria também pode ser desenvolvida online. O cliente vai entrar em contato conosco, vai responder a um questionário, esse questionário vai ser viabilizado a um plano de trabalho e o consultor vai acompanhar o plano de trabalho junto com o cliente. O trabalho de consultoria pode levar de três meses a um ano ou mais, a depender da empresa, e os resultados são sempre testados. Hoje, por exemplo, a gente tem muitas empresas que não tem nem indicador, não mede seus processos. É como você ter uma conta no banco e não medir o seu saldo. Então, você não tem saúde empresarial. Então, o sistema de gestão te ajuda a ter saúde empresarial. Você entender o seu processo, ter os melhores resultados, e a partir daí você conseguir gerar ações que podem te trazer, além desses resultados que você espera, qualidade de vida para as pessoas. E aí